Vem me dar, vem sentar, vem quitar Vem me dar, vem sentar, vem sentar, vem sentar Vem me dar, vem me dar, vem sentar, vem quitar Vem me dar, vem me dar, vem sentar, vem quitar Vem me dar, vem me dar, vem sentar, vem quitar E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri